Música Salve, 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 ventes, tudo tranquilo? E aí, games, mais uma vez na área, novo vídeo de Ark Mobile E no vídeo de hoje vamos fazer a parte 2 de visita de bases aqui no meu servidor Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Saindo um vídeo novo no canal todos os dias para vocês a partir das 10 Bom, sobreviventes, estou aqui no meu servidor, o Iago Games e GPVX Médio Fizemos a parte 1 visitando algumas bases aqui do meu servidor E a galera pediu, então resolvi trazer a parte 2 visitando algumas bases Tem muita base para a gente visitar, provavelmente esse vídeo vai ter uma parte 3 Então se você curtiu a parte 1, vai curtir a parte 2 E quer a parte 3, rebenta o seu like aqui nesse vídeo Bom, sobreviventes, alguns players deixaram o nome na lista que eu soltei lá no nosso grupo Então eu vou mostrar aqui algumas bases do meu servidor parte 2 Se você não viu a parte 1, vou estar deixando no card aqui em cima Bom, sobreviventes, começando então aqui com a base do padrão, tá galera? Padrão Gamer, que a tribo dele é o padrão Gamer, né? Na verdade ele não tem tribo, né? A base dele, galera, dá para ver que é uma base Que está construída bem pouquinho, né? Não é aquela base gigantesca, é uma base mais já simples, né? No modo tradicional E uma casinha de madeira, tá? Eu vou mostrar aqui, se tiver aberto, é claro O interior dela para vocês verem Essa base, galera, ela está com os dinos aqui todos espalhados, tá? Aqui, temos... Aqui eu acho que não é... Aqui eu achei que seria uma incubadora, né? Mas não é uma incubadora Aqui é só apenas um local para deixar dinos Aqui deve ser a casa principal dele, tá galera? Na casa principal dele, tem acesso até por aqui Ali a gente tem um barco Aqui a gente tem, provavelmente, kit eossauro Aqui, eu acho que eu não tenho nem acesso aqui, né? Acho que eu não vou ter nem acesso Acho que tem uma parte ali que é aberta Deixa eu ver ali Se tiver uma parte que é aberta Eu consigo passar por ela Tem... Ó, aqui ó, essa parte aqui está aberta Show! Aqui dentro, galera Deu para ver que a gente tem aqui Megatérium, tá? Temos os famosinhos megatériums aqui Temos também dodôs Olha o tamanhozinho desse dodô Inclusive, eu já fiz vídeo de minis dodôs aqui no canal, tá galera? Esses minis dodôs são incríveis Olha o tamanhozinho deles E aqui então, galera É uma base que ele está construindo, né? Creio eu, né? Porque tem muitas partes abertas ainda Mas é uma base aí que está em construção Meu Deus, esse Ketsul está me bugando todo aqui Eu consegui entrar Mas entrei e foi para o outro lado Meu Deus, esse Ketsul aqui na porta A porta bugou, foi tudo Enfim Mas é uma base bem tranquila Aparentemente ele joga sozinho, tá? Porque não tem tribo Só está a propriedade dele, tá? Então aparentemente ele deve jogar sozinho aí Solo Mas é uma base que está muito show também Bastante dinos Padrão é um cara que já jogou um bom tempo no meu servidor Então creio eu que essa base dele deve estar em construção, tá galera? Eu creio eu que deve ser bem mais avançado aí Alguma base que ele deve estar fazendo Ou está pensando em fazer Próxima tribo, galera É do Alucard, tá? O Alucard que tem a tribo aí Deixa eu ver o nome da tribo deles E agora, tá? É uma tribo aqui bem bacana Que eu gosto dessas bases Que são construídas nesses penhascos, né? Fica umas... Além da vista ser incrível Dá um toque muito elegante na base Inclusive ele deixou até aberto Olha só Que maravilha, hein? Deixou até aberto aqui Para a gente poder estar entrando E visitando a base dele Bom Então vamos dar uma aqui de curioso Bora entrar aqui em todas as áreas Para a gente ver Começando aqui temos alguns baús Temos algumas mesas Aqui a gente dá de entrada para a base, né? Que eu acho que eu tenho que baixar Se eu quiser passar aqui, né? Que damos de entrada para... De frente, né? Para a entrada aqui Show de bola Aqui tem mais ainda algumas partes subindo, ó Já deu para ver que tem uma armadura aqui Aqui é... Em obras Que legal Aqui tem uma parte que está em obras, galera Colocou até uma plaquinha aqui Ficou bem da hora Em obras Subindo aqui Temos... Aqui deve ser... Uma sala Alguma coisa ele vai fazer aqui, tá, galera? Tem estantes de livros Aqui em cima Caraca É uma base de vários andares, né? Aqui em cima temos mais baús Aqui está em obras também Que ele escreveu aqui O que será que temos aqui, ó? Aqui Por enquanto ainda não temos nada, né? Ele até colocou a plaquinha aqui Tampando a gente passar Aqui subindo Caraca Essa base ela é cheia de degrau, galera Cheio de andar Que top! Ficou da hora Aqui tem uma cama E aqui a gente sobe para o telhado Caraca, Lucat Ficou muito da hora isso aqui Essa base cheia de... De andares Ficou muito top mesmo Gostei da criatividade Aqui temos alguns dinos espalhados Pela base dele, tá? Planta X para proteger a base Giga E eu não vi aqui Foi uma... Ali, ó Falei, está faltando uma hortinha aqui, ó Agora sim achei a hortinha ali dele Olha que grifo mais bonito Esse branco iri, galera Que cor mais bonita desse grifo, hein? Um branco iri Muito top Aqui temos uma horta Com os nossos queridos besouros Fechados aí para produção De esterco E aqui temos alguns dinos também Muito top Gostei bastante dessa base dele aí De vários andares, né? Vários degraus Ficou muito da hora Parabéns pela criatividade aí Alucard, tribo e agora Preventes, nossa próxima tribo É do Piusuri, tá? Essa base aqui, ó Ela é da tribo Ai, meu Deus Varatione, tá? É uma tribo top Gostei bastante já Só pelo estilo dos muros Aqui, galera Eu acho que fica muito top Quando você constrói Cheio de portões E aqui nessa área Tem espinhos para todo lado Para evitar predadores, né? Gostei bastante Já deu para ver Que tem uma cacetada de giga Aqui nessa base, né? Meu Deus Quanto giga E temos algumas construções top, hein? Já vi que tem portão aberto aqui Para a gente estar mostrando Então bora pousar aqui Nossa tapejada Para mim estar mostrando Para vocês Algumas construções, tá? Opa Inclusive Temos gente aqui O querido D5, né? Na verdade Eu acho que é Dark, né? Mas enfim Ó Aqui, galera Na parte de cima Eu acho que todas essas aqui São padrões, tá? Aqui É claramente uma chocadeira, né? Não há como negar isso Chocando um ovinho de giga E aqui temos algumas argentaves Na parte de cima, galera Aqui do outro lado Caraca Olha aqui que gracinha Das argentavezinhas Petitinha Muito legal Aqui temos gigas pequenos Caraca Vai se tornar escrava, hein? Aqui temos Uma espécie de estábulo Com alguns dinos, tá? Aqui É bem da hora Gostei bastante Dessa cor azul Ficou muito top Essa cor azul Aqui do outro lado Temos Um estacionamento De argentaves Olha esse rex Que cor linda Cor azul Muito top mesmo Aqui temos Mais mamutes Temos mais rex Tem argentaves Andando pra todo lado Aí, meu Deus Aqui temos Uma super base Gigante, tá? Deixa eu ver aqui Temos Planta X Certo Temos o que aqui? O que será aqui? Olha que legal Ah Aqui Será que é um Ah Aqui deve ser algo Para os dodôs andarem Deixa eu Ativar o voar aqui Para a gente dar uma Bisbilhotada aqui por cima Acho que aqui É o lugar dos dodôs andarem Galera Não só os dodôs Como também os besouros Muito legal Muito top mesmo O que é isso aqui? Ah Esse aqui é o mesoptex Que gracinha Que top Aqui temos Uma casa Deixa eu ver Ah Aqui na verdade É uma estufa Olha só Que legal Que ficou Essa estufa Caraca Essa cor azul Ficou incrível Nessa estufa Galera Gostei Gostei da ideia Dessa estufa Aqui temos Um personagem Off E aqui temos Uma super Mega base Que vamos Mostrar Internamente Até porque Tá aberto O portão Tá aberto O portão É porque Tá nos convidando A entrar Galera Bora lá Então pra gente Ver como Que tá Essa base Por dentro Tá uma base Gigantesca Né galera Olha isso Galera Que incrível Que incrível Essa organização Galera Olha isso Aqui Temos aqui Vários baús Bem organizadinhos Tá Temos aqui Algumas Tinas de alimentação Aqui temos Uma estante De livros Temos ali Gerador Temos aqui Um baú Também Uma cama No cantinho Uma lareira Mais baús Enfim Tá uma Coisa super Organizada Gostei do tamanho Bom espaço Da organização E aqui Do lado de fora Deu pra ver Que a gente Tem uma escada Subindo Creio eu Que ela deve Dar algum local Aqui em cima Aqui em cima Temos mais coisa Mas tá fechado Né Será que eu consigo Besbilhotar por volta Aqui Deixa eu ver Ó Aqui tem mais coisas Tem mais dinos Aqui Acho que eu consegui Entrar por aqui Galera Acho que eu vou Conseguir entrar Por aqui Tá sem porta Aqui Dá pra gente Entrar por aqui Vamos entrar aqui Então aqui tem Alguns cats Entrando por aqui Dá pra gente Ver artefatos A bancada química Mais um baú Fabricante E Alguns dinos Algumas lontras Também Ficou bem da hora Também Parabéns A tribo Vaurat On Ficou muito top Aqui mesmo As construções Só tem muito Dino Aqui Meu Deus Até Uma quantidade Que não precisa Olha isso aqui De giga Até uma quantidade Que acaba Atrapalhando O servidor Dessas quantidades De dinos É algo complicado Isso aí Porque lota As domas Do servidor Mas enfim A base Em si Tá incrível Parabéns Nossa próxima Base Aqui É a do Paulo A da tribo Valhalla É uma tribo Grande Essa aqui Galera Só pelo tamanho Aqui Os muros Ainda estão Em construção Tem várias Casinhas Aqui em volta Que base Gigantesca Inclusive Olha só A volta Que ela dá Aqui na frente Caraca Tem muita Coisa Aqui Temos uma Casinha Aqui Tá bem Solitária Que inclusive Não tem Nenhuma portinha Aberta Pra gente Entrar E a de metal A gente Não consegue Ver Mas deve Ser Alguma Chocadeira Aqui Provavelmente Tá galera Na parte De cá Caraca Tem coisa Até no lago Ali Tem muita Base Aqui Meu Deus Na verdade Eu acho Que aqui É uma Outra Base Ainda Será Que isso Aqui é Da Valhalla Será que é Deixa eu ver Aqui Aqui é Do HB Tá Aqui é Outra Tribo Mas enfim É muita Coisa que tem Aqui Tribo Enfim Vamos dar uma Olhadinha Nessa tribo Aqui Estão construindo Isso aqui Vai ficar Massa Isso aqui Vai ficar Top Na hora Que ficar Pronto Aqui Tem uma Base Incrível Olha isso Aqui Por toda Em volta Decoradinha Bonitinha Vamos dar Uma Bisbilhotada Aqui Que a gente Pode Achar Por aqui Se tem Alguma Porta Aberta Para a gente Entrar Vamos dar Uma olhadinha Porta Aberta Não tem Está Tudo Reganhado Então Bora lá Para a gente Mostrar Para vocês Baús Forjas Cofres Ar-condicionado Provavelmente Aqui deve ser Onde Que chocam Os ovos Do lado De cá Tem uns Unicórnios Só uma varandona Ao redor Vamos ver O que a gente Tem aqui Em cima Aqui em cima Não temos Nada Apenas Um espaço Vago Por enquanto Só Mas está Bonito Essa cerquinha Verdinha Que fizeram Ficou incrível Essa cerquinha Parabéns Eu acho Que tem Alguma construção Aqui Que não está Carregando Para mim Porque eu Não estou Conseguindo Tem alguma Construção Aqui Que não está Deixando Eu ir Mas enfim Mas está Incrível Essa base Aqui Parabéns Também Uma base Bem gigantesca Inclusive Está Muito grande Mesmo Aqui tem Mais algo Que provavelmente Deve estar Em construção Ou se terminou Não está aberto Que a gente Possa ir Fazer uma visita Mas é uma base Bem incrível Também Da tribo Valala Parabéns Gostei bastante Das cerquinhas Ali de decoração Bom Sobreviventes E por fim Temos aqui A tribo Do fastizeira Que é a tribo Sanguinários A casinha deles É incrível Bora lá Então para me mostrar Inclusive Eles estão em casa Bora lá Aqui já deu para ver Que a gente tem Muita gentavis Colorida Uma mutação Incrível De cor Entrando aqui Temos alguns Daedons na porta Unicórnio Aqui Temos uma Multicolor Cor Muito top Também Coloriu tudo Ficou bem sensacional Estação Da mesa De trabalho Alguns Cofres Forge Alguns equipamentos De trabalho Muito top Muito show Mesmo mais lá pra frente, hein? Vamos lá agora pra me mostrar eita, vamos lá pra me mostrar agora a parte da frente da base porque tá incrível inclusive essa base tem até segundo andar que eu nem fui ainda, meu Deus vamos lá pra ver se a gente consegue no segundo andar essa base os caras já estão em cima no segundo andar vamos lá pra ver se eu consigo subir no segundo andar que nem eu sei por onde a gente sobe no segundo andar nessa base aqui, pera aí que é muita coisa aqui galera, ó aqui não é beleza, acho que temos um elevador aqui na lateral é isso mesmo, temos um elevador na lateral ou é impressão minha? acho que temos tem um segundo andar, tá galera? como a gente sobe nesse segundo andar eu não sei, mas temos um segundo andar aqui, ó enfim, nessa casa aqui ali em cima, eu acho que dá pra subir dá pra subir, ó por onde que eles subiram eu não sei aqui galera, temos temos um gigantesco estábulo para os dinos, tá? aqui temos uma cacetada de dinos de farm trike, enfim temos aqui alossauro, caraca ficou muito grande isso aqui, hein? gostei, ficou show de bola, hein? ficou super top mesmo isso aqui ficou incrível esse estábulo parabéns aí a tribo sanguinária isso ficou muito da hora olha que legalzinho aqui que bonitinho um juvenil rinoceronte olha que gracinha do nosso querido juvenil rinoceronte é um senhor juvenil rinoceronte, né? é um macho muito bonitinho mesmo aqui temos algumas agentáveis procriando olha só que legal sistema de bug aí para elas procriarem aqui galera do lado de fora temos dinos para todo lado espalhado tá? Giga Teresino Quetzal Rex temos muitos dinos aqui pronto lá atrás muito top mesmo eu deu para dar uma olhada que lá embaixo temos também algumas partes da base, tá? aqui embaixo temos se não me engano aqui deve ser dos aquáticos, né? eu acho que é do mesmo sim, são sanguinários aqui embaixo provavelmente deve ser o cercado dos aquáticos por mais que tenha um golfinho e um pescador de anzol só mas deve ser aqui muita tribo caraca tem mais base para ali será que é dos mesmos, cara? deixa eu ver aqui é muita é muita base que tem aqui, galera muita base mesmo ó, sanguinários aqui eles estão construindo não terminaram aqui tem um cercado enorme deixa eu ver qual base é essa aqui, galera essa base aqui ah, é do Alpa BR e essa aqui, galera ó é uma base também cheia de dinos numa cachoeira essa cachoeira é linda o problema é que eu não gosto de cachoeira inclusive já fiz base minha aqui o único problema de cachoeira é o bug, tá galera? nunca vi bugar em cachoeira em Gosimburga aqui no Ark mas é uma casinha bem bonitinha também olha só que gracinha dessa casinha um design muito top mesmo eu não sei de quem que é essa Alpa BR tá, galera? o nome do Admin são tantas bases que às vezes eu não sei mas olha que legal isso aqui, galera os caras construíram uma ponte que você desce a escada cai tipo um tablado para você pegar o barco ficou muito da hora isso aqui, galera muito da hora mesmo ficou sensacional gostei bastante também dessa basinha aqui que eles fizeram olha só que design excelente ficou essa base aqui parabéns aos caras aí também da Alpa BR que só tem base top hein, galera? só base top teve no vídeo de hoje vamos fazer claro uma parte 3 porque ainda tem muito mais tribos muito mais bases pra mim trazer aqui no canal então se você quer que eu traga uma parte 3 mostrando as bases do meu servidor já arrebenta o seu like se inscreve no canal se não for inscrito você que joga no meu servidor e eu não mostrei sua base fique tranquilo que na sua base eu vou mostrar na parte 3 então fique atento lá no nosso grupo do WhatsApp que quando eu for fazer a gravação da parte 3 mostrando a base pra você deixar o seu nick lá pra mim poder fazer uma visitinha na sua base e sua base aparecer aqui no meu canal certo, Sobrementes? o vídeo de hoje então vai ficando por aqui eu espero que você tenha gostado fiquem todos com Deus e fui! tchau, tchau, tchau 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 tchau, tchau